Vou gravar. O sistema está um pouquinho lento. Está gravando. Então, por favor, registrem a presença de vocês, só para ficar registrado, para a gente manter esse controle. Desculpa, de novo, a demora e vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Hoje, na quinta-feira, é mais um bate-papo. As obrigações de vocês são entregar a lista. Eu não posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que algumas pessoas não entregaram a lista. Algumas pessoas não entregaram. Vamos tentar entregar. Lembre-se que vai ser um critério de avaliação importante do nosso curso, de pós. Então, é importante que vocês tenham bastante dedicação nessa questão das listas. Como eu já disse, não é só entregar a lista puramente a resposta. Você tem que dissertar, você tem que colocar as hipóteses simplificadoras, você tem que colocar as equações fundamentais, mostrar realmente até que nível de profundidade você chegou nessa questão, para poder avaliar. Tá bom? Tá joia? Então, bom, a primeira pergunta que eu faço é se alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito de algum tópico que foi abordado na aula passada. se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de fazer algum comentário, se alguém gostaria de, basicamente, de colocar alguma coisa. É a primeira pergunta que eu faço para vocês. Derivada substancial, realmente, Renan, ela não é algo tão simples assim da gente compreender. Mas, assim, fisicamente, matematicamente é fácil, né? Para uma matemática, na minha opinião, é fácil compreender o que é a derivada material, tá? Mas, para o engenheiro, às vezes, ela dá um certo nó na cabeça da gente, tá? Eu posso tentar explicar se você me, digamos, me der um pouquinho mais de subsídio, né? Qual é exatamente a dúvida que você tem a respeito da derivada substancial? Legal, Renan. Esse exemplo dos peixes, lembrando que são notas de aula, né? Esse material não é um livro, né? Nem sequer uma postilha, são simples notas de aula. Então, elas acompanham a aula, né? Então, na aula, eu acabo explicando um pouco melhor essa questão da contagem, desse exemplo da contagem dos peixes, né? Mas foi bom que você colocou essa dúvida, que agora eu posso fazer exatamente isso, né? Então, o que acontece? O C é a concentração de peixes, tá? C seria essa grandeza, chamada de concentração. Que é uma grandeza comum na área de fenômeno de transporte, né? É uma concentração de um soluto, concentração de um solvente, o que seja, né? Então, mas nesse caso seria a concentração de peixes, tá bom? Então, pensa na seguinte situação, né? Eu quero computar a concentração de peixes. E vamos ver como que a derivada substancial, ela pode ser aplicada nessa problemática de contagem de peixes, nessa problemática de cálculo de concentração, tá? O que que acontece? Imaginem o seguinte, imaginem que eu me coloco, eu tenho um rio, né? Que pode ou não ter correnteza, e por esse rio, passo uma ponte. Eu me coloco no meio dessa ponte, né? A água, ela é uma água cristalina, eu consigo ver os peixes nadando. E eu me coloco, né? Me debruço sobre o parapeito dessa ponte, e eu começo a observar uma certa quantidade de peixes. E eu vou lá e conto essa quantidade. Eu marco, assim, uma determinada área, ou uma área de interesse para a minha análise, por exemplo, até onde minha visão alcança. Essa é a minha área de observação. E eu conto ali dez peixes, por exemplo. Eu tenho dez peixes. Para aquela área de observação, que é o que eu consigo enxergar, entendeu? E daqui a pouco, eu espero um certo intervalo de tempo. Por exemplo, eu espero, sei lá, um intervalo de tempo fixo. Você pode definir qual seja, entendeu? Qual seja. E aí eu vou lá e conto de novo. Agora eu tenho vinte peixes. Daqui a pouco eu conto de novo. Agora eu tenho dezoito peixes. Daqui a pouco eu conto de novo. No mesmo intervalo de tempo. Eu tenho agora cinquenta peixes. Eu estou percebendo o quê? Eu estou percebendo uma variação da concentração positiva no tempo. Eu posso depois traçar uma função contínua que me aproxime do que eu acabei de computar. Eu poderia ter ali uma derivada positiva de C no tempo. C concentração, entendeu? Eu acabei de analisar o primeiro termo da derivada substancial, que é o termo local. De variação local de propriedade. Ou seja, de variação local de concentração. O termo transitório. Ficou clara essa parte? Ok. Agora é o seguinte. Agora é diferente. Agora eu vou pegar uma canoa. Entendeu? Eu estou passeando nesse rio. Eu vou pegar uma canoa. E com essa canoa, né? Eu vou... Inclusive, essa canoa ela tem... Ela tem um motor. Ela tem um motor. E eu com esse motor eu vou me deslocando ali pelo rio. Entendeu? Que pode ter uma correnteza. Pode ter uma correnteza. E pode ser unidirecional. Eu posso ter diferentes direções para essa correnteza. Mas preferencialmente na direção da corrente do rio, obviamente. O rio vai de montante a juzante. Isso aí é basicamente a direção principal do escoamento no rio, obviamente. Mas aí o que acontece? Vamos considerar que o rio tem correnteza apenas em uma única direção. E eu com minha lancha, eu começo a me deslocar a montante. Ou seja, eu vou me deslocando a montante. Contra a correnteza. Entendeu? Só que enquanto eu faço isso, digamos que eu tenha um barqueiro lá cuidando disso. Eu estou subindo o rio. Só que eu começo a fazer o mesmo trabalho que eu estava fazendo lá em cima da ponte. Entendeu? Eu começo agora, entendeu? A computar a concentração de peixes. Digamos que o barco esteja subindo em uma velocidade constante, o rio. E ali eu começo a computar a concentração de peixes. Entendeu? Só que é o seguinte. Eu vou contar a concentração de peixes em posições diferentes. Note, não é tempo. Agora é posição. Eu vou contar, por exemplo, eu estou próximo à ponte. Próximo ao pier. Eu contei 10 peixes. Eu vou subindo o rio. Daqui a pouco eu contei, sei lá, uma distância qualquer. Entendeu? Qual seja. Um quilômetro da ponte. Uma distância qualquer. Eu vou lá e conto a concentração de peixes. Agora deu 100 peixes. Agora daqui a pouco eu conto de novo, eu tenho 200 peixes. Você está percebendo que eu estou agora computando? Uma variação de concentração no espaço. Eu estou computando a espaço. A distância que eu me encontro, qual seja da ponte. Onde eu estava no início. Entendeu? E ali eu estou... Eu posso então agora ter uma variação de concentração espacial. Eu posso propor uma função contínua que me descreva meus dados experimentais que eu levantei na medida em que eu me deslocava rio acima. Entendeu? Agora para terminar. Eu estou numa canoa agora. Só que eu não tenho mais motor. O meu motor quebrou. E agora eu estou viajando ao sabor da corrente. Minha canoa é leve. Ela vai indo na... Com a mesma velocidade da corrente, eu próximo disso. Entendeu? E eu faço o mesmo trabalho de computar a concentração. Entendeu? Essa velocidade na qual eu me desloco é aquela velocidade U que aparece. Entendeu? Na derivada substancial. É a velocidade da minha corrente. Entendeu? O DCDX, que vai ser a derivada da minha corrente no espaço. Que é no espaço da direção da corrente. Entendeu? É a derivada que é a... Como eu estou computando, entendeu? A concentração de peixes na medida em que eu vou me deslocando corrente abaixo. A jusante. Entendeu? Então, essa velocidade que aparece na derivada substancial, U, V e W, em coordenadas cartesianas, são as velocidades do meu campo de velocidades. Entendeu? E o que eu estou derivando é aquela grandeza que eu quero verificar como que varia no espaço. Eu estou me referindo aos termos convectivos. Ou advectivos. Claro que eu usei concentração, mas o mesmo conceito pode ser aplicado para velocidade também. E aí eu estou computando acelerações, né? Ficou mais claro o que é o significado físico da derivada substancial, Renan? Tá. O Luiz Felipe perguntou como é que fica a questão das listas. Ô, Luiz. Felipe, eu estou tentando ainda ver como que eu vou fazer, tá? Porque eu estou assim, não estou conseguindo mais de tanta atividade que eu estou tendo, né? Esse negócio desse coronavírus só deu mais trabalho para a gente. Pelo menos o professor da USP, né? Porque eu estou tendo que dar aula EAD na graduação, entendeu? Estou dando duas horas de aula na graduação EAD, coitados alunos. Estou fazendo isso com vocês. Estou vendo como que eu vou fazer uma prova individual para cada um dos meus 70 alunos na graduação, entendeu? Que algoritmo é esse que eu vou bolar para conseguir distribuir isso via disciplinas? Porque eu nunca mexi na vida, eu tenho que aprender a mexer. Fora as outras atividades de pesquisa que eu tenho que continuam igual. Todos os meus alunos, meus pós-docs, são todos trabalhando em casa, mas estão trabalhando, entendeu? O laboratório está sendo montado, eu tenho uma empresa terceirizada aqui dentro do laboratório trabalhando. Então, tanto é que por isso que eu estou todo dia aqui na USP, entendeu? Então, realmente está complicado. Eu não sei se eu vou conseguir entregar essas listas antes da prova, tá? Vou tentar, mas não posso prometer, tá bom? Luiz Guilherme, né? Você está falando da derivada substancial ainda, né? Sim, nesse caso é um campo escalar, mas poderia ser a temperatura, por exemplo, que também é escalar, né? Você pode aplicar esse conceito, por exemplo, para a equação do calor que a gente fala, né? Equação diferencial do calor. Note que aí é o mesmo conceito da concentração de peixes, entendeu? Você já estudou transferência de calor, não estudou? Lembra quando você estava estudando convecção e tal? De calor, que você tem a equação diferencial do calor? Ali é a mesma coisa, ali você tem um termo transitório e tem um termo advectivo, entendeu? Só que no lugar de C de peixe, você tem que ter de temperatura, mas o conceito é exatamente o mesmo. Entendeu? Você pode verificar uma variação de temperatura localmente, no tempo, como uma variação de temperatura no espaço, advectivamente, entendeu? É o mesmo conceito. Quando você vai para a quantidade de movimento, é que aí entra a velocidade, que aí é vetorial, entendeu? Mas é a mesma coisa. Você está analisando o transporte de quantidade de movimento. A derivada substancial, de certo modo, ela te ajuda nessa interpretação, entendeu? Isso, lembrando que a gente, na mecânica dos fluidos, trabalha com análise oileriana. Análise oileriana. É por isso que a gente usa esse tipo de abordagem da derivada substancial, né? Essa questão da contagem dos peixes de forma discreta, né, é como a gente faz na prática, né, Luiz Guilherme. A gente, na prática, muitas vezes a gente trabalha com... A gente monta uma malha, tanto para fazer experimentos, quanto para fazer simulação numérica, e a gente analisa em cada nó dessa malha, basicamente, aquela grandeza de interesse, entendeu? Agora, note que a derivada substancial, ela é uma equação de campo. Esse é o problema. O aluno, ele precisa começar a pensar nos problemas em termos de campo, entendeu? Quando eu falo campo, eu me refiro à hipótese do contínuo. Então, eu teria que ter, né, eu teria que ter funções contínuas e deriváveis, entendeu? Para poder aplicar a derivada substancial. Então, assim, é nesse sentido que eu quero que você raciocine. Eu quero que você raciocine em termos de campo. Porque é assim que se trabalha na mecânica dos fluidos, entendeu? Tá ok? Tá. Isso me lembra a minha aula que eu dei agora na graduação. Eu estava apresentando para eles a equação integral da conservação da massa, né? Que é uma equação que também pode ser compreendida como uma derivada... O teorema do transporte de reinos pode ser entendido como uma derivada material, né? De uma propriedade extensiva, né? E aí você tem o termo local e o termo advectivo, né? No próprio teorema do transporte de reinos, a gente pode interpretar assim. Então, o que acontece? Isso numa abordagem integral. A gente vai começar a ver isso daqui a pouco. Então, o que acontece? Ela é, obviamente, uma equação... É uma expressão... É uma integral. É uma expressão onde você está integrando, né? Uma série de termos, grandezas. Porém, eu apresentei para eles na forma discreta a equação. Onde você substitui as integrais por somatórios, né? Nesse caso faz muito sentido, porque é uma abordagem integral do problema. Entendeu? Então você tem que computar, digamos, o fluxo de massa em algumas poucas superfícies permeáveis. Agora, quando você vai para uma abordagem diferencial, o que você busca? Ora, você busca campos. Por exemplo, a partir do conhecimento de um campo de velocidade, você quer chegar em um campo de tensões. Em torno de um aerofólio, por exemplo. E se eu, por exemplo, pegar nesse campo de tensões e focar a tensão, por exemplo, no meu campo de tensões normais sobre o meu aerofólio, e fizer a integração disso, entendeu? E pegar a resultante dessa integração em uma determinada direção, eu posso ter, por exemplo, uma força de arrasto ou uma força de sustentação. Entendeu? Mas note que eu só cheguei a isso a partir de uma análise de campo. Eu tinha que ter o campo de velocidades, que é uma função contínua. E para eu conseguir chegar, digamos, no campo de tensões, eu tenho que aplicar a equação de Navier-Stokes. Que é uma expressão, entendeu? Uma equação diferencial parcial, entendeu? Não linear de segunda ordem, que tem que lidar com funções contínuas para você conseguir resolver. Como vocês já aprenderam no cálculo. Tá? Não sei se ficou um pouco mais clara essa questão do campo, da importância de trabalhar em campo na mecânica dos fluidos. Né? Não. Você tem que analisar, viu, Renan? Você tem que analisar as coisas separadamente, tá? Você tem que analisar os problemas separadamente. Porque é verdade, você pode ter um problema transitório, né? E ainda assim, você pode ter derivadas espaciais diferentes de zero. Ou seja, você pode ter acelerações advectivas e locais ao mesmo tempo. Tudo isso junto. Tudo isso junto e misturado. Entendeu? Então você tem que ser... Porque, ora, voltando para o campo. Eu posso ter um campo de velocidades que é tridimensional, por exemplo, e ainda por cima transitório. E quando eu vou aplicar minha derivada substancial, ela vai dar conta de tudo isso. Onde tem derivada no tempo, a gente vai derivar no tempo. Onde tem derivada no espaço para derivar, a gente vai derivar no espaço. Entendeu? Ela dá conta de tudo isso. Então, matematicamente, você não tem dúvida, né? A sua dúvida é só quanto à interpretação física, né? Então, por exemplo, imagina que a canoa está subindo, né? Imagina que a canoa está subindo, está se deslocando a montante, como o exemplo que eu citei. De novo, vão voltar para o escalar, vão voltar para a concentração, tá? E os peixes estão se deslocando a juzante. Entendeu? Pensa no seguinte. Pensa que, apesar de ter correnteza, os peixes querem ficar em uma determinada posição na margem do rio. Digamos que minha canoa está passando perto da margem do rio. Porque ali tem comida. Ali tem uma plantinha que eles gostam. Entendeu? Então, uma certa quantidade de peixes se reúne naquela posição, qual seja, em relação à ponte. Entendeu? E ficam lá, pastando, né? Acho que peixe não pasta, né? Mas, assim, eles ficam lá comendo a raiz da plantinha. Entendeu? Lá na próxima margem do rio. Lá mais adiante, duas vezes essa distância, entendeu? Tem mais plantinhas. Então, tem o dobro de peixes. Entendeu? Só que notem que os peixes, durante o meu intervalo de observação, durante aquele tempo lá que eu fiquei fazendo o meu experimento lá no rio, sei lá quantas horas que eu fiquei lá fazendo isso, eles ficaram mais ou menos com a sua concentração constante em função da posição. Então, quando eu estou subindo o rio, entendeu? Note que é, do ponto de vista da análise da derivada substancial, eu estou trabalhando com o problema em regime permanente. Entendeu? Os peixes não estão variando no tempo. Em cada posição fixa no espaço, a concentração de peixes é constante. No tempo. Só varia a concentração quando eu me desloco no espaço. Quando eu vou do ponto 1, onde tinha pouca plantinha, para o ponto 2, onde não tinha muita plantinha, ali a concentração variou. E é uma concentração espacial que variou. Variou no espaço. Se eu ficar agora, se eu ficar âncora, por exemplo, na posição 2, e for analisar a quantidade de peixes, eu vou sempre ver a mesma quantidade de peixes no tempo. Então, essa derivada é zerada. Então, note que as coisas têm que ser analisadas separadamente. Tá? Viu, Renan? Então, Luiz Guilherme, o problema aí está na minha explicação, que não foi boa o suficiente. O que acontece? Quando eu falei de temperatura, falei de concentração, eu estava me referindo a grandezas escalares, e eu tenho que ter equações contínuas, por exemplo, uma equação que descreva, uma equação de campo, tanto para a concentração quanto para a temperatura, que sejam deriváveis. Sim, senhor, eu posso ter uma equação de campo para um escalar, tá? Eu posso ter uma equação de campo para um escalar. Eu posso ter uma equação vetorial que me descreve como que o meu escalar de temperatura varia num determinado espaço holeriano, entendeu? Tá claro isso? Então, o problema é a minha explicação. Quando eu falei que eu ia medir concentração de peixes em pontos discretos, eu estava me referindo ao que a gente faz na prática, entendeu? Ao que a gente faz na prática. Mas todo mundo, quando quer definir tendências, quando quer definir, digamos assim, variações, acelerações, variação monetária, também no tempo, isso mesmo, na economia também eles trabalham com equação diferencial, entendeu? Com equação diferenciais. A gente pega polinômios, por exemplo, e traça polinômios, faz regressões polinomiais, regressões lineares, o que seja, para a gente chegar em equações contínuas que descrevam a variação de uma determinada grandeza, por exemplo, concentração de peixes. Então, depois, eu como pesquisador, que pegou o rio e fui lá para saber qual era a concentração dos peixes, como é que ela variava no espaço e no tempo, depois eu vou chegar na minha casa, lá vou pegar o Excel, vou pegar o Origin, vou pegar o software que eu quiser, e vou pegar meus dados, e vou ver qual regressão polinomial melhor descreve a tendência da variação dos meus peixes no tempo e no espaço, entendeu? É com esses polinômios é que vão ser derivados, esses polinômios contínuos, que são funções contínuas, é que são deriváveis, e através dessas expressões é que eu posso aplicar analiticamente a derivada substancial. Entenderam? Mas não se preocupem, essa questão da derivada substancial sempre é uma dúvida que o aluno tem nessa etapa, porque a gente aprende a usar na graduação, a gente sabe calcular uma aceleração no espaço, mas a gente tem dificuldade de interpretar fisicamente o que significa. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, sim. Mais alguma dúvida? Deixa eu abrir esse exercício aqui. Então, Renan, você está com dúvida no exercício 7 da lista 3, né? Deixa eu abrir aqui a lista 3. A gente vê isso. O exercício 7,2, né? Você tem aí um campo de escoamento unidirecional, você pode ver que a velocidade aí, ela está aumentando no espaço, né? Obviamente, para a conservação da massa, né? A seada de sessão transversal está diminuindo a basão inconstante, é um campo em regime permanente, né? A velocidade tem que aumentar. Então, ele pede para você determinar a aceleração do elemento de fluido, né? Aí, considera agora que exista uma partícula esférica, uma bolha, por exemplo, dentro do escoamento. A velocidade da partícula é dada... Agora, você tem uma outra velocidade, que é a velocidade da partícula. Então, agora é o seguinte, pensa de novo em tudo isso que eu te falei sobre a definição do que é, essa explicação do que é derivada substancial, tá? Uma coisa... Essa bolha sua agora vai ser a sua canoa, entendeu? E aquele... O F de X é a sua correnteza, entendeu? Tá bom? Então, pensa agora. Pensa agora como que se aplica a derivada substancial. Na verdade, eu já falei. Se você quiser depois olhar o vídeo, eu coloco lá na playlist, e o que eu já disse, está lá... A resposta para essa 7,2 está naquilo que eu já disse, tá? Combinado? Não, esse negócio que você está fazendo não é bem por aí, tá? Vai de novo, pega o conceito de derivada substancial, tenta reconhecer o que cada termo seria, e aplica aquela equação, tá? Tá bom? Delta de Kronecker, né? Vezes Delta de Kronecker, é 0 ou 1? Ah, sim, quando você tem o... Delta de Kronecker, não. É quando você tem o produto de dois versores, né? Quando você tem o produto de dois versores. Então, John Hayer, pensa comigo, ó. Imagina que você tem um versor na direção X e um versor na direção Y, tá? Vetores unitários direcionais, tá? Que são aqueles deltas, tá bom? Pensa aqui comigo, ó. Aplica o produto escalar, produto ponto, entre esses dois versores. Vai dar o quê? Vai dar 1 vezes 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Que é módulo do versor é 1, módulo do outro versor é 1, né? Vezes o ângulo entre eles, que é o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno de 90 graus é 0. Tá vendo? Então, quando eu tenho versores, por exemplo, em X e em Y, em Y e em Z, entendeu? Quando eu aplico o produto escalar entre eles, isso sempre vai dar 0, por causa da definição de produto escalar, tá? Agora, pensa em versores, agora que estão na mesma direção, por exemplo, o versor X com o versor X, entendeu? Agora vai dar 1 vezes 1, vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, o que significa isso? Que o produto escalar de versores equivale ao delta de Kronecker, entendeu? Porque o delta de Kronecker é assim, quando você tem índices iguais, é igual a 1. Seria XX, por exemplo. Quando eu tenho índices diferentes, é igual a 0. Quando você for, por exemplo, XY, entendeu? John Hyrum. Negativo. Quando um deles é, como assim, negativo, o versor? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Quando um deles é negativo, é isso? Ah, sim. Um delta de Kronecker vezes outro delta de Kronecker, né? É, aí que tá, né? Não sei se faz muito sentido esse negativo aí, porque pensa comigo, ó. Você tem um delta de Kronecker vezes um delta de Kronecker, né? Esse produto só pode ser 0 ou 1, entendeu? Só pode ser 0 ou 1. Os índices ali, eles só podem ser iguais ou diferentes. Então, se algum índice for diferente, né, de qualquer um dos dois, isso vai dar 0, entendeu? Vai dar 0 vezes 1, vezes menos 1, tanto faz, vai dar 0, entendeu? Se, por acaso, os índices dos dois deltas de Kronecker forem iguais, tanto para o primeiro quanto para o segundo, isso vai dar 1. Se você tem menos 1 multiplicando, isso vai dar menos 1, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Que bom. Vamos lá. O Luiz Guilherme tá perguntando outra coisa aqui. Lista 4 do... Lista 4, né? Exercício 1, né? Que é o único que eu passei... Eu passei dois pra vocês, né? Então, é esse daí, tá? O 1. Então, olha só. A resposta tem um termo D que não está indicado na figura. Caramba, viu? É o seguinte. É. Esse D, pessoal, eu acho que é o diâmetro. Você tem D1... D1 é o diâmetro do... inferior aqui. O D1, vamos lá, vamos por partes. Faz muito tempo que eu resolvi esse exercício, não lembro direito também. O D1, ele é o diâmetro da base daquele elemento que contém o fluido à esquerda, né? O D1 é a base, tá? E o D2 é o diâmetro do cilindro que recebe o fluido. O D... Vou ver aqui, esse termo aqui. O D, se não me engano, é o diâmetro do jato. Sabe o jatinho que está saindo aqui, que está entrando em D2? O D2, que está vindo daquele tubo, que tem uma pequena válvula, é o diâmetro do jato, tá? Do fluido. Esse que é o D, tá? Não, não é o D1, não, viu? Não é o D1, não. Luiz Felipe, eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui o exercício e vou compartilhar a tela, que fica mais fácil que ficar só falando. Só um segundo. Um segundo que eu estou abrindo aqui a lista. Lista 4, né? Vamos lá. Tá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tchau. 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 Beleza, gente. Espero que vocês tenham ouvido a minha tela. Tá. Então, aqui está o... Só para confirmar, vocês estão vendo a tela aí, gente? Que bom. Então, olha só. Então, está aqui o exercício, né? Um da... É um exercício que eu falei que eu quero que vocês resolvam usando o volume de controle deformável para vocês praticarem esse conceito, né? Daqui a pouco vai chegar um de vocês e falar, ah, professor, dá para fazer de outro jeito. Dá, dá para fazer de outro jeito. Mas vamos fazer do jeito que eu pedi só para que vocês pratiquem esse conceito do volume de controle deformável, tá? Então, olha só. O que eu estava falando aqui, ó? O D1 é essa base aqui, ó. Essa base aqui. O D1 é a base desse... Desse vaso contenedor aqui, a montante. Entendeu? Essa base. Para vocês verificarem como que varia essa altura aqui, vocês têm que aplicar uma... Aplicar aqui um... Tem que aplicar um triângulo, né? Equaciona isso aqui, facinho aqui, para você ver como é que está variando essa área, né? Porque essa área de sessão transversal vai variar em função desse D1, tá? E do ângulo aqui também. Aqui é dado. Agora, esse aqui é mais fácil. Esse aqui é um recipiente cilíndrico. Como se fosse uma jarra, né? Como se fosse uma jarra. Esse D aqui, ó. Esse D que aparece aqui seria o diâmetro desse jato que está entrando aqui, ó. Entendeu? Você pode considerar que o jato, né? Que está entrando aqui tem o mesmo diâmetro, entendeu? Do tubo, tá? Que o continha. Deu para ver, pessoal? Ah, que bom. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Se eu esqueci alguma para trás, espera um pouquinho. Bom, essa é uma questão, tá? Que eu queria colocar com vocês que era a questão das dúvidas, né? Na verdade, vocês têm um pouquinho de tempo ainda para fazer essa lista, né? Até quinta-feira que vem, né? Agora, se ninguém mais tiver dúvida, né? Eu gostaria de passar para a etapa de tarefas dessa semana, né? O que a gente vai fazer essa semana. Tá? Tudo bem? Opa, apareceu mais dúvida aqui, ó. O 2 da lista 4, né? No caso, o regime permanente, né? Luiz Felipe, aí eu quero que você pense um pouco mais, tá? Se não me engano, o exercício... Deixa eu abrir ele aqui. O exercício que está falando. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar a tela de novo. Só para a gente estar falando a mesma língua, né? Você está se referindo a esse exercício aqui, né? Que está aqui do lado, né? Perfeito. Então, o que acontece? Você tem dois volumes de controle aí, né? O da esquerda é aquele que, digamos, circunda todo o tanque, né? Esse que você tem dúvida... Deixa eu ver. Ah, não. Então, beleza. Esse é tranquilo, né? Esse é um exercício bem clássico. Esse exercício é... O da esquerda, né? Da letra A. É basicamente um tanque sendo preenchido com água. Você tem aí regime transitório. Eu acho que é bem claro que é regime transitório, né? O da direita é diferente, né? O da direita, ele... Ele circunda somente a água, né? Ele pega tanto o jato da água, né? Que está entrando nesse tanque quanto a água que está decantada, né? Então, ele apenas engloba a água, né? Por que é regime permanente? Ora, porque esse volume de controle sempre está cheio d'água, né? A massa não varia no tempo dentro desse volume de controle. Ele está sempre totalmente preenchido com água. Em qualquer instante de tempo a partir do tempo T0, digamos assim, que é o tempo que você... É o tempo que você cravou o volume de controle, né? Que é o tempo que aparece na figura, o T0, né? Qualquer tempo, T0 mais delta T, T0 mais 2 delta T, o que seja, sempre esse volume de controle vai estar preenchido com água. Você concorda? Então, por isso que é regime permanente. Não sei se foi isso que você perguntou. Sim, aí você pergunta qual o primeiro termo, né? Se você fala que se você me diz que o primeiro termo é o termo transitório, que é a derivada no tempo da massa, do volume de controle, sim, concordo com você. Esse termo tem que ser igual a zero, tá bom? Mas eu já estou te falando como é que resolve o exercício, né, Luiz Felipe? Aí não é legal, né? Já estou te mostrando como é que faz, né? Porque isso aí faz parte da avaliação. Mas tudo bem, já falei, né? Falei, está falado, tá? Mais alguma pergunta? Então, essa questão da massa está variando. Não está variando, Felipe, porque o problema é o seguinte, você tem que analisar o volume de controle, entendeu? Você não tem que avaliar agora o tanque. Eu acho que você está pensando no tanque, entendeu? Você não tem que pensar no tanque, você tem que pensar no volume de controle. Essa é a arte de você trabalhar com o volume de controle. Esse é o conceito que vocês têm que dominar. Não é o tanque. O tanque está sendo preenchido com água, sim. Isso você vê claramente no caso anterior, na letra A. Mas nesse caso, o seu volume de controle, ele é apenas a água. Então, note, ele vem circundando cilindricamente o jato. Depois, de novo, cilindricamente, ele vai lá e circunda toda a água decantada. Quando o volume de controle foi colocado, quando o nível da água estava aí em Y, entendeu? Porque o volume de controle é fixo. Ele não se deforma, entendeu? Eu deveria ter colocado esse exercício de volume de controle deformável para vocês. Agora é tarde demais. Talvez para a prova, hein? Então, o que acontece? Ele é fixo. Então, o que acontece? Num instante de tempo T mais ΔT, note que pela superfície B, pela superfície B, entendeu? Tem fluido que vai atravessar. Afinal, o nível de água vai subir no tempo T mais ΔT. Entendeu? Só que compreenda que, dentro do volume de controle que você escolheu anteriormente, a massa de água não varia. Essa massa de água extra está fora do volume de controle que você escolheu originalmente, no tempo T0. Entendeu? Bom, pessoal, parece que não tem mais dúvidas. A gente já está aqui conversando há 40 minutos. eu pretendo, então, agora passar para as atividades da próxima semana, tá? Se a gente entrar aqui no nosso site, na nossa disciplina. Vou aproveitar e perguntar uma coisa para vocês. Para a graduação, eu coloquei meu material todo no E-Disciplinas, tá? A única vantagem que eu vi disso, de fazer isso, entendeu? foi que eu coloquei, por exemplo, as listas dentro daquele módulo 1 ou módulo 2, entendeu? Eu coloquei os links ali para as videoaulas ali, entendeu? Assim, talvez tenha ficado mais bem distribuído, assim, o material, mas eu quero perguntar para vocês se vocês fazem questão que eu coloque no E-Disciplinas também a a nossa disciplina, entendeu? Ou se está tudo bem, se vocês estão conseguindo seguir direitinho usando o site, entendeu? É mais um feedback que eu quero de vocês, já que a gente, essa é a oportunidade que a gente tem para conversar, né? O que vocês acham? Está tudo bem, né? Assim, prejuízo, acho que vocês não estão tendo de forma alguma. O material é o mesmo, tá? Só para saber se vocês gostariam, tá? Porque talvez, eu estou aprendendo aqui a aplicar provas, né? Essas coisas, usando o E-Disciplinas, né? Talvez eu aplique usando o E-Disciplinas para vocês, mas isso independe de eu colocar material ou não, né? Mas talvez seja aplicado por lá, né? Ainda não decidi como é que vai ser, tá? Mas, então, por enquanto, a gente continua dessa forma, tá bom? Como eu estava dizendo, vamos lá no site. Quais vão ser as tarefas dessa semana? Se a gente for lá no nosso programa, agora a gente vai mudar de assunto, né? Estamos aqui na semana, na próxima semana, né? Nós estaríamos entrando, né? Aqui nas equações do movimento na formulação integral, tá? Eu vou aproveitar essa parte, a gente tem, acho que, duas semanas para tratar disso, né? Na verdade seria essa daqui, desculpa, essa daqui, da semana do dia 2, né? Então, hoje, eu já passo para vocês agora esse novo material, eu quero que vocês estudem a formulação do Teorema do Transporte de Reynolds, tá? E a conservação da massa, tá bom? Depois eu vou passar por e-mail esse escrito direitinho, material, tarefinhas, como eu faço sempre, né? Hoje mesmo, né? à tarde. Provavelmente eu passo isso para vocês, tá? Então, assim, em termos de material, de apoio didático, né? A aula que vocês vão atacar agora, opa, essa aqui não, é a aula 3, tá? É a aula 3, né? Vocês têm aqui uma série de coisas, eu já passei, acho que na terça-feira, né? Eu já passei isso aqui para vocês, né? Vocês precisam estudar toda essa questão aqui, da aplicação da conservação da massa, né? E o Teorema do Transporte de Reynolds, né? Teorema do Transporte de Reynolds. Vocês têm o Teorema do Transporte de Reynolds, né? Para estudar, né? Eu acho que eu já tinha passado isso para vocês, né? Conservação da massa e Teorema do Transporte de Reynolds, né? Na verdade, as tarefinhas já foram passadas na terça, né? Eu acho que eu me preocupei à toa, né? Na verdade, já passei isso para vocês, né? Vocês têm alguma, algum comentário a fazer a respeito do material? Eu acho que já passei isso para vocês, né? Tá? Estava me preocupando à toa, na verdade. Vocês já têm a tarefa dessa semana. Bom? Tá bom, pessoal? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, tá? Eu vou, acho que eu vou parar por aqui, né? Aí na terça-feira que vem, né? Aí a gente conversa, começa a falar um pouquinho de conservação da energia, né? A gente fala um pouquinho da conservação da energia e... talvez um ou outro exercício. Eu acho que vai ser importante na terça-feira a gente fazer o seguinte. Vocês estão estudando a matéria, né? De conservação da massa. O que eu vou fazer na próxima aula, na terça? Eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? Eu vou resolver alguns exercícios de conservação da massa, tá? Pra gente falar, né? Da matéria dessa semana. E vamos estudar um pouquinho a respeito da... Vamos fazer exatamente isso. Na próxima terça a gente faz isso. A gente resolve exercícios, tá? E aí eu passo a tarefinha pra gente estudar a conservação da energia. Tá bom? Combinados? Então tá jóia, gente. Então é... Valeu. Bons estudos aí. Boa... Bom restinho de semana pra vocês. Bom final de semana. Tá bom, gente? Até mais.